e o trote. Esta escola da rede municipal foi a primeira a receber a visita do Samuzinho. Os pequenos atendentes chegam de uniforme, acompanhados da equipe do projeto, formada por atendentes do SAMU e de alunas de enfermagem. 50 crianças foram treinadas para participar do SAMUzinho. O principal objetivo é fazer com que as crianças, que são oriundas do próprio SAMU, que são filhos, netos, sobrinhos de servidores, que eles se engajam no serviço de forma a conscientizar as outras crianças da maleficência do trote e como também de prestar os primeiros atendimentos. Izzy, de 7 anos, é neta de seu Antônio, um dos motoristas mais antigos do SAMU. Seguindo os passos do avô, a garota tem orgulho de participar do projeto nas escolas. Eu gosto porque é legal, eu posso ajudar várias pessoas com esse trabalho. Você sabe mesmo socorrer, fazer os primeiros socorros? Sim, sim. Eu peguei e matriculei e ela está correspondendo à expectativa. Olhando-se de perto, até parece brincadeira de criança, mas o assunto aqui é sério e essa turminha aprende de verdade a salvar vidas. E durante a visita dos profissionais do SAMU, eles também aprendem outra lição importante, combater o trote. Não pode passar trote porque mata as pessoas. Tchau, gente.